Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo irei mostrar um glitch muito insano Como você andar sobre a água Então galera, como vocês podem ver eu estou no heliporto Eu vou mostrar a localização pra vocês Fica nesse ponto do mapa Então venha até esse ponto Agora você vai pegar qualquer arma E vai ir aqui nessa direção Nesse paredão você vai apertar o R1 pra pegar a cover E vai para a direita do seu personagem Assim que seu personagem ficar submerso Você vai apertar uma vez o L2 Apertou, soltou e como vocês podem ver seu personagem não está mais com arma de fogo Daí você retorna para a esquerda do seu personagem Aperta X E se você observar meu personagem está andando meio estranho Com as pernas encolhidas Você vai num ponto mais alto E retorna aí em direção à água Como vocês podem ver eu estou andando sobre a água Então galera, se você gostou Deixa seu gostei, seu favorito Compartilha lá no Facebook pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito se inscreva no canal que o Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui! Fui!